www.leonidiomoreira.com Moisés subiu ao monte Orente para orar Ele voltava cheio do poder de Seu Vá Moisés subiu ao monte Orente para orar Ele voltava cheio do poder de Seu Vá Receba, receba, receba esse renovo Receba, receba, receba esse poder de fango Moisés subiu ao monte Orente para orar Ele voltava cheio do poder de Seu Vá Moisés subiu ao monte Orente para orar Ele voltava cheio do poder de Seu Vá Receba, receba, receba o Pá-Luz glorificar Receba, receba o homem de branco Está neste lugar Moisés subiu ao monte Orente para orar Moisés subiu ao monte Orente para orar Orente para orar Ele voltava cheio do poder de Seu Vá Receba, receba, receba este fogo Receba, receba, Seu Vá está te fazendo um passo novo Moisés subiu ao monte Orente para orar Moisés subiu ao monte Orente para orar Ele voltava cheio do poder de Seu Vá Moisés subiu ao monte Orente para orar Moisés subiu ao monte Orente para orar Moisés subiu ao monte Orente para orar Ele voltava cheio do poder de Seu Vá Receba, 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 receba este fogo Receba, receba, Seu Vá está te fazendo um passo novo Receba, 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 receba este fogo Receba, receba, Jeová está te fazendo um passo novo Vá está te fazendo um passo novo Seu Vá está te fazendo um passo novo Seu Vá está te fazendo um passo novo Receba, 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 receba este fogo Obrigado.